O trânsito acontece, infelizmente, às vezes por um pequeno descuido, é coisa rápida. Mas o que não dá para tolerar é o aumento de casos envolvendo pessoas sem habilitação, sem a CNH. E isso realmente tem acontecido somente neste ano em Cascavel. Foram 11 mortes em que pelo menos uma das partes não possuía CNH. Situação complicada e que tem preocupado principalmente as autoridades. De janeiro a outubro deste ano, foram 286 infrações de motoristas que estavam dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação. A região sul de Cascavel é a que mais tem tido esse tipo de infração. A última operação bloqueio que nós fizemos, nós tivemos 60 abordagens. Das 60 abordagens, 22 condutores estavam irregulares. Sendo que 19 deles nunca tinham passado por uma autoescola, por um centro de formação de condutores. Não ter habilitação e estar com ela suspensa ou caçada. São situações que representam perigo para o trânsito. Para se ter uma ideia, nos 10 primeiros meses do ano, 30.205 carteiras de habilitação foram suspensas. Porque os motoristas atingiram mais do que 20 pontos em multas. O mês com o maior registro foi setembro, com 7 mil suspensões. Se somar as cidades de Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, esse número surpreende. São 63 mil motoristas que estão com o direito de dirigir suspenso. Porque ultrapassaram a quantidade de multas permitidas. O chefe da 7ª Siretran diz que há uma atenção para esses dados. Mas alerta também para aqueles que têm carteira, que precisam cuidar do prazo de validade. Para também não cometer infração. O Paraná foi um dos estados que não interrompeu os prazos em 2021. Isso quer dizer que as CNHs vencidas a partir de 1º de janeiro de 2021, no estado, voltaram a ter seu rito normal no processo de renovação do documento. Por esse motivo, no Paraná não é possível mais dirigir com a CNH vencida com mais de 30 dias. Se acaso o condutor for fragado dirigindo com a CNH vencida a mais de 30 dias, será autuado no artigo 162, quinto do CTB. Ou seja, dirigir veículo com validade da CNH vencida a mais de 30 dias. Isso caracteriza uma infração gravíssima, 7 pontos. E a penalidade é uma multa no valor de 293,47 centavos. Todos os órgãos que são ligados ao trânsito estão preocupados, porque pelo menos metade das pessoas que morreram em acidentes de trânsito em Cascavel esse ano não tinham habilitação. Além da direção defensiva, que é muito importante, tem a legislação, tem o caso de você saber como proceder em caso de um acidente, os primeiros socorros. Então são inúmeros conhecimentos que você precisa adquirir durante o processo de primeira habilitação, que não há quando você não é habilitado. A primeira responsabilidade de um condutor é ter a CNH. Se nem o documento possui, quem garante que vai respeitar as outras regras do trânsito? E muitas vezes quem dá o veículo para esse não habilitado é o pai, é a mãe, para que ele trabalhe. Mas muitas vezes é melhor esperar, na verdade sempre, não muitas vezes. É melhor esperar o tempo certo, que é agradar o filho, dê para ele a CNH. Espere o tempo certo para que ele tenha a condição de dirigir, porque senão esse pai, essa mãe, querendo agradar o filho ou até ajudar o filho, pode colocar na mão do próprio filho a arma que vai tirar a vida dele ou a vida de outro inocente. É conversar com os nossos jovens, é que eles entendam a responsabilidade e o que isso pode provocar.